A mobilidade é um desafio dos grandes centros urbanos. Recife é uma capital com cerca de um veículo para cada dois habitantes. É preciso correr contra o tempo para encontrar soluções. Quanto maior o desafio, mais a gente vai para cima. Vocês lembram quando diziam que aqui era o muro do prefeito? Pois é, o costo ruim passou e a entrega está aí. A obra da Gaminon possibilitou a construção desta ciclovia, por onde passam 7.500 ciclistas todos os dias. São 4 quilômetros e conectam a zona norte, o centro e a zona sul. Com isso, a gente já chega a 190 quilômetros de malha cicloviária na cidade e com 90% de conectividade. A gente também está fazendo o pontilhão da Rua Amélia. Com isso, a gente vai ajudar o trânsito lá da Rua Barbosa. Quando ficar pronto, quem vier da zona norte não vai precisar ir até a Praça do Troncamento para pegar a Gaminon no sentido Olinda. É só seguir direto pela Rua Amélia, atravessa o pontilhão e pega na Gaminon no sentido Olinda. Em menos de 4 anos, o prefeito João Campos já entregou mais de 200 quilômetros de novo asfalto. Foram recapeadas 360 ruas e avenidas, dando preferência às rotas de ônibus. Ponte Jaime Guzmão, que está conectando aqui a zona norte para a zona oeste. Esse percurso que a gente está fazendo, ele vai levar um minuto cruzar a ponte. Se não tivesse a ponte sem trânsito, dá 20 minutos. Você ia pela BR-101 para cruzar o Capibaribe ou lá na torre e vem mais pontes por aí. João é engenheiro e sabe fazer ponte. Terminou a primeira e já está construindo mais três. A ponte Areias em Biribeira, a ponte do Rio Morno e a ponte do Canal do Arruda. Aqui, vai ser o canteiro, não é isso? Exatamente. E quem já viu essas câmeras aqui no Pina? São semáforos inteligentes que reprogramam o tempo de abrir e fechar de acordo com o trânsito. Uma inovação que João vai levar para outros corredores da cidade. Também vamos implantar a moto faixa nos grandes corredores. Como aqui, na Avenida Recife, a gente já fez os projetos. Já demos entrada no Senatran para poder fazer a implantação. Com a moto faixa, a gente vai se sentir mais seguro na nossa cidade, podendo trabalhar com tranquilidade. Além da faixa exclusiva de motos, João vai fazer um motopontos. Serão pontos de apoio para entregadores de aplicativo, com Wi-Fi e estação para carregar o celular. Com o programa Rua Tenindo, estamos fazendo a pavimentação e drenagem de 170 ruas que antes eram de barro. A Rua Tenindo está chegando no Recife inteiro e hoje a gente está entregando três ruas pavimentadas e o que a gente precisa levar de dignidade. Aqui, está inaugurada a drenagem também. Já são mais de 10 mil domicílios que passaram a ter a sua rua calçada. Essa rua aqui era bastante danificada, né? Desde chuva era água no meio da canela. E hoje está essa maravilha, né? O sonho da de tudo aqui na rua era isso, de ver a rua calçada. Não tem como falar de mobilidade sem pensar primeiro no pedestre. É o que a gente vem fazendo. Já são 58 quilômetros de calçada legal. Nos morros, já são mais de mil escadarias. Todas com corrimão, canaleta e poste de iluminação. E nos próximos quatro anos, a gente vai fazer pelo menos duas grandes obras de mobilidade aqui no Ibura. E a primeira delas vai ser a duplicação da ladeira da Coab. Essa duplicação aqui é muito importante para a mobilidade dos transportes públicos, motoqueiros, ciclistas. Oxe, vai ser uma mão na roda. Além da ladeira da Coab, vamos fazer a laje estaqueada para acabar com os alagamentos na Avenida Dom Helder Câmara. E vamos fazer também a nova saída do Ibura, que vai até a Avenida Recife, na altura do Ipsep. Mobilidade tem que ser para todo mundo. Para quem anda de ônibus, de bicicleta, de moto, de carro e principalmente a pé. É por isso que a gente vai seguir nessa pegada, abrindo caminhos para o Recife andar ainda melhor. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.